Ó, vamos acertar uma cassia. Vocês têm direito de fazer o protesto, tá? Vocês vão fazer. Só o fogo que não. Só isso. Porque o fogo... Nós vamos acertar e nós vamos acertar. Nós vamos acertar e nós vamos acertar. A gente vai acertar. Mas basta. Basta o protesto. Acertar. A gente vai acertar. A gente vai acertar. A gente vai acertar e nós vamos acertar. A gente vai acertar e eu vou acertar. Não, não, não. Se eles apagarem, vão acertar. Mas nós vamos acertar fogo. De novo, com remédio, com comido e tragando. Depois tudo bem, vai dar. Não, não. Deixem que apague. Eles acertaram, nós vamos acertar fogo. Logo, vai acertar. Não, não. Deixem apagar. Aplausos 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 No novo dia Engenho O que é isso? Tchau, tchau.